Bom agora falar sobre medidas, nós temos algumas formas de medir, hoje mais usada trena metro, tem metro de madeira, de um metro, de dois metros, esse aqui é um de inox, tem também um paquímetro aqui, é de plástico, mas serve também, vou explicar o porquê que eu nunca usei isso e porquê que eu uso isso na marcenaria, outra trena, e agora tecnologia, facilita na hora de medir na obra, uma trena laser. Por muitos anos na marcenaria usou somente metro, tem gente que até hoje só usa metro, não usa trena de forma alguma. O que acontece com o metro? Com o tempo, ele começa a soltar aqui, existe também os metros de plástico, e com o tempo, esse aqui é danado, quem não tem experiência, a hora que vai abrir, pá, quebra na primeira, então eles quebram muito, eles gastam muito aqui, saem as letras, esses aqui, a marca bambu é o melhor deles, é o mais certo, só que, como ele tem essas aberturas aqui, ele com o tempo começa a jogar. Então, por isso que não tem muita exatidão como existe uma trena. Eu gosto de usar tanto trena como metro. Vocês vão ver algumas coisas que eu estou fazendo aí, que eu estou medindo com o metro. Por exemplo, entre a serra e a guia, é melhor às vezes medir com esse, peças pequenas. Encaixa, por exemplo, se aquele entra dentro do encaixe, a trena não entra. Então, ela é muito pequena em peças, em algumas peças, esse aqui é mole, e ela às vezes atrapalha. Aí a dúvida, qual trena comprar? Vamos lá, metro, já falei desses aqui, esses para que serve? Tem aqui só para vocês verem, esse aqui é um metro Stanley, ó. Ele é francês. Eu comprei esse metro aqui lá nos anos 70 para anos 80, mais ou menos. É um belo do metro. Tem um pino central aqui, ó, e ele não mexe. Então, usei muito tempo esse metro aqui. Agora, isso aqui, ó, nunca usei isso aqui em marcenaria, só que hoje, nunca foi tão preciso usar. Por quê? Eu preciso medir, por exemplo, não tenho, tô com um outro parafuso, não sei como é que é, então eu preciso medir as espessuras do parafuso. Não consigo medir isso aqui corretamente olhando o metro. É muito difícil, eu não vou ter muita precisão. Agora, esse aqui, ó, é um da Famastil, não, é da Star, Starfer. Olha, gente, é baratinho, porque isso aqui é caro, viu? O bom mesmo é muito caro. Só que na marcenaria, isso aqui quebra um baita de um galho. Então, você vai conseguir ver, porque as brocas para furar, precisa ter de um milímetro, milímetro e meio. Então, você vai conseguir, se a broca não estiver marcada, e às vezes algumas estão marcadas, só que o número é tão pequeno que a gente quase não enxerga. Então, ó, legal para medir esse tipo de coisa. Tem alguns encaixos, mas eu uso mais mesmo para medir aqui, ó. Tá? Então, simples, não é caro esse. E é bem funcional, viu? Não é porque é de prática que não presta, não. Até bom. Aí temos as trena. Qual trena comprar? Tem trena de... Essa daqui é uma trena... Eu não sei se é de 3 metros, você precisa ter no mínimo uma trena de 3 metros. Eu aconselho de 5 metros é melhor, porque de 3 metros você vai abrir muito. Por exemplo, em 2,750, ou você vai medir um cômodo, você abre ela muito e acaba quebrando a mola. Então, o ideal é uma trena de 5 metros. Essa daqui é uma de 8 metros e 25 milímetros. E qual a diferença delas, ó? Aqui você tem uma trena, ela é estreita aqui. Então, o que acontece? A hora que eu abro aqui, ó, ela já cai, ó. Então, fica ruim de eu medir lugares em distâncias grandes, ó. Eu vou conseguir abrir, ó, abrir 7,60, ó. Ó, 2,10, ó. Ela aguenta até os 2,10, ó. Tranquilo, ó, ó. Agora que ela tá tombando. Então, ela vai me facilitar na hora de medir. E outra, os números são maiores, então é mais fácil de enxergar. A maioria delas vem com milímetros desse lado em metro e aqui em polegadas. Aí, muita gente não tem a mínima ideia por que que tem essa ponta solta aqui, ó. Ó, essa folga, ó. Todas elas têm uma com mais folga e outra com menos folga, ó. Tem que tomar cuidado porque a hora que isso aqui cai no chão, se ela entortar, ela vai medir errado quando mede por dentro. Porque elas só foram feitas para medir por dentro, aqui, ó. Aliás, por fora e por dentro. Então, essa folga, vocês vão ver, essa daqui é uma trena, não é porque ela é menor, a folga é menor. Tem uma razão por isso, ó. Essa folga é exatamente a espessura dessa lâmina. Então, essa aqui é menor, mas tem que ter a folga. Essa daqui que vem com o imã, ó. A folga, vocês vão ver que a folga é grande, ó. Bem maior, ó, a folga, ó. Essa folga é exatamente de dentro da chapa por fora do imã. Se sair o imã, você vai ter que colar alguma coisa aqui pra você ter exatidão. Você tem que repor isso, que não tem como deixar de outra forma. Eu já vi gente meter o martelo aqui e dizer que isso aqui tá errado e marceneiro bom que usava metro, hein. E ele trava isso. Por que que não dá certo? Não dá certo porque ela foi feita, o metro, você mede, mede direto, não tem problema. Só que ele não enrosca, ele só, você vai medir e encostou aqui. Mas e quando eu tenho que medir aqui, ó? Eu tenho que pôr na mão. A trena não, você enroscou, ó. Ela mediu. Por que que tem a folga? A folga é justamente pra dar esse espaço dessa espessura que tem. Por exemplo, vou medir um objeto por dentro, tá? Ela tá por dentro. Só que se eu pôr aqui, ó, ó, medir por dentro, se eu colocar aqui o tanto que a madeira vai afastar a espessura dela. Então por isso que aí ela vai pra fora, ó. Vocês vão entender aqui na hora que a gente conferir, ó. E outra coisa, como é que eu confiro a exatidão de uma trena, se a minha trena está marcando correto? ó. Marca exato aí, ó. Ó, põe o risquinho certinho aqui e marca aqui, ó. Tá exato, ó. Então pode medir aí, qualquer medida você vai ver, ó. Exato, tá? Aí eu vou ver se ela tá certa encostando aqui, ó. Ó. Vocês vão ver que ela tá um pouquinho fora, ó. Ela tá medindo, o risco dos 10 passou, mas é muito pouco, ó. Então, ela passaria no teste aqui, ó. A coisa é muito pouco. Agora vamos ver, ó. Essa distância que eu tô falando pra vocês é justamente essa distância aqui, ó. Ó a distância que fica. Se ela não recolher, essa distância vai dar maior do que eu medir por dentro. Então na hora que eu medir por dentro, vamos ver se vai dar certo, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Ela já tá medindo um milímetro menor. Então essa trena tem algum problema. Tá, ó. Aqui dá pra, acho que dá pra vocês verem, ó. Tá com medindo 9,9. Tá? Então se aqui tem 10, é 100 milímetros e aqui tem 99, ela está roubando um pouquinho aqui, ó. E aqui, ó. Ela está um pouquinho maior. Então ela tem, ela vamos ver com essa agora, ó. Vamos lá, ó. 100. Agora vamos ver por dentro. Aliás, por fora. Olha lá, ó. Tá dando 10,1, ó. Então também não tá correta. É difícil achar uma que presta, viu? Ó. Agora eu vou medir por dentro. 10,1. Tá? Então essa aqui tá medindo maior um milímetro. Tanto por dentro, ó. 10,1 e 10,1 por aqui, ó. Então ela tá um pouquinho maior. Nas duas medidas. Tá? Vamos ver com o metro. Ó. Esse metro tá certinho. Mas o metro tá certo aqui. O metro começa a dar problema quando é daqui pra cá, ó. Essas treinas eletrônicas. Quer dizer, você não vai usar pra cortar. Essas treinas eletrônicas foram desenvolvidas mais pra fazer medição. Você vai dar um orçamento e você vai medir. Então você pode levá-la e confiar. Faça uns testes primeiro, vê se tá certo. Ela tá, tem um monte de opções. Essa aqui não é das melhores. Mas funciona até que bem. Já andei testando. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Pega uma medida. Normalmente a medida é daqui até onde bate o fecho de luz, ó. Ela tá ligada. Vou segurar aqui. É daqui até lá onde ela bater. Ela tem que... Você encosta aqui na parede, onde você quer medir. Vou apertar mais uma vez, ó. Deu 27,9. Vamos usar o metro aqui. Vamos ver se vai dar 27,9. Olha lá, ó. Bateu. 27,9. Vamos ver qual essa treina aqui é a que tá melhor de todas. Se vai dar certo, ó. Ó, pelo alinhamento, 27,8,5. Porque essa aqui tava roubando um pouco. Medi pelo meu metrinho velho pra caramba. No meta dando 27,9 pra... Mais pra 9,5 pra 28. Tá? Então... É confiável. Dá pra tirar medidas. Se é pra tirar medidas, legal. Mas ela tem que sempre encostar aqui na parede e lá, ó. E é legal que ela tem umas memórias. Você pode... Quando ela vai memorizando um... Até um tanto de memórias. Mas pelo... Umas medidas básicas que eu vi, até... Até legal. Então... Tecnologia aí avançando. Fica legal quando você for fazer um orçamento e levar uma peça dessa. Então, tá aí, pessoal. Eu conheço mais o usado de mercenaria. E são essas que eu passei a vocês.